Música Tribunal Recurso se dá oximo resultado de investigação, caso José Bernardo, Rússia Ministério Público. Presidente Tribunal Recurso de Olíno dos Santos Atentem, do agora Tribunal Recurso se dá oximo resultado de investigação, o seu Ministério Público, com o novo processo José Bernardo, Nebemate e a Sala de Atenção Polícia Nacional Timor-Leste Caicolidili, também Tribunal Recurso se dá oximo resultado de ligação, caso Né. O professor José Bernardo, Mata e a Sala de Tensão PNITE em município de Lili, e a Lourão Idão Fula Setebro em Rio Rua, Rua Núria Senua. Selina Lopes Agostino da Costa, Jemim